Quer pro Marciano? É? Viu, Pitu? Lembra? É, conta aqui um pedaço pra eles ouvirem assim, em voz de livro, como é que é? Vem cá, Pitu, vem cá, Pitu! Mas é o Marciano, porque é o pedaço, como é que é? Se um dia eu pudesse ver um disco voador E quem sabe ele trouxesse para mim o meu amor Bronzeado Marciano, como sempre imaginei Imaginei que ele seja o melhor Arrindo forte, ela não canta assim não, ela canta melhor Ah, que legal, hein?